Desce devagarzinho pra mim, mostro o dom por cima Lemões e palim dela não parar de brisar Descendo, tô vendo sem parar Lamento, vai tomar coça Vai descendo no chão, só na chota, nos menor Empine, quer tapar, me pede, vai tomar sem dó Sei que é meu coração, dá um tiro, baby doll Na luz da lua até o raio do sol Vai descendo no chão, só na chota, nos menor Empine, quer tapar, me pede, vai tomar sem dó Sei que é meu coração, dá um tiro, baby doll Na luz da lua, na lua Vato vai brisar quando avistou uma louca Rico na moda, ela rebola Vai tumultuar e eu fudo as faixas rosa Louca rebola, balinha rosa Que faz você delirar sentando gostosa Joga de costa, mina rebola Na siliconada sabe que os menor poca Joga na vó, joga que joga Pus menor vilão, pensa na mina gostosa Gostosa, gostosa, joga gostosa Pus menor vilão, nós faturando o cash E nós investe, as louca desce Vou tumultuar, agacha e paga um boquete Pus menor chefe E voado esquece Só não se apega, menina Que os menos é tralha Joga na rapa, ela rebola e não para E as faixas rosa eu vou levar pra minha casa Joga da nada, mina gostosa Sei que vai brisar quando avistar uma louca Nada me gosta Faço, faço, sei gozar Minha menina gostosa Vai descendo no chão, roçando a chota Nos menor Empina e quer tapar, me pede Vai tomar sem dó Sei que é meu coração Dá um tiro, baby doll Na luz da lua, na lua Base record, melhor que tá tendo No chão, vou até sequer Dia do shower Mark E pular Era Que a Это